Bom dia, hoje eu estou com a Pedra Maria Linda, estou já a fazer um grande avanço, chaves, canteira, moeda, a caminho do autobús. Eu não acho que ao ouvir um dos meus comílios preferidos, o Luís Siquei, mas eu não consigo, portanto, estes maiores, eu não consigo ouvir muito, on the walking, portanto, prefiro, 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 prefiro ouvir música, não é preciso de alguma concentração para ouvir o que eles estão a dizer, o que música é, é diferente. O tempo está assim, vai chover, não há escolas, a pessoa se avisa, avisou a tempo, é um conto também, o saldo já é um dos seus alertes, alertes, já nos alertou para isso mesmo, ou já nos alertou. Nos, bom, lindíssima, a zona, cerca de cima, cáritas, biblioteca, Sinai de São José, aqui há topo de quinto, igreja proper, aqui há MCM, esquadrão da Polícia Pália, e agora texer esta rua, para ir a apanhar, el 32, e tá, como sabemos, a ver, esta caída. Ah, e o seminário dos sujeitos aqui. Ela! Meio os sujeitos! Você me viu isso, só sim, mas! A CIDADE NO BRASIL O que? Na na na, na 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 Pinte dois! Yes! Alright! Ganda pin-tintime em bolso xuriado Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL